A gente já tava, vamos sair tudo. Marcos, bota o prato de um que eu recei. Ao contrário. Vire, 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 vire. Vire mais um que eu for. Aê, meu cara. É mais bonito que o filho está aí agora. Vai ficar, não. Ele está me levantando ele. Ele está em vez de ficar em prato. Ele enverse. Vamos passar para fora. tá bom tá bom então, ai é que é que é que basta tem aqui é que vai ser o apontinho ó que nem pimenta, com limão limão é que mandou um tirão aquele jeito que eu gostei que eu te falei aqui ó ó taто tem aí ok o lágrima ó ó ó ó ó